Sentir fome após horas sem comer é comum, é a chamada fome física, mas tem gente que mesmo depois de ter se alimentado bem, ainda continua com fome. Essa vontade de comer além do limite é conhecida cientificamente como fome psicológica ou compulsão alimentar. Essa especialista explica os motivos de porque muita gente se encaixa nesse quadro. Ela sempre está ligada a um fator emocional. Então ou ela está ligada a depressão, a ansiedade, a angústia, como ela também está do lado contrário. Ela também está ligada a euforia, a alegria. Então fiquei feliz hoje, fui promovido, cheguei em casa, come a metade da geladeira. Para ela é normal confundirmos fome, que é algo físico, com o apetite, ligado a um desejo por um alimento. A especialista diz que existem três tipos de fomes psicológicas. Nós temos a psicológica, a fisiológica e a pontual. A fome pontual é aquela, café da manhã, almoço e jantar. Você pode até ter comido no meio desses pontos, mas quando chega nesse horário você come novamente. O problema é quando a compulsão alimentar gera obesidade. Analu atende esses clientes com compulsão, que buscam ajuda para emagrecer, muitos querendo fugir do preconceito. Ao longo de todo esse processo, enquanto elas estão obesas, elas sofrem pequenas humilhações dentro de casa. A partir do momento que elas emagrecem, atingem o objetivo delas, elas recuperam a autoestima. Então elas não aceitam qualquer coisa. Mas não são só os obesos que têm o sentimento de gula. Quem sente compulsão alimentar pode estar sofrendo com problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. E com isso, desenvolver doenças como diabetes e hipertensão. Claro que atinge muito mais as mulheres do que os homens. Então assim, eu posso ter compulsão alimentar, você pode ter compulsão alimentar. Então não precisa ser sobrepeso ou obeso para ter compulsão alimentar. Mas todo sobrepeso, todo obeso, ele tem compulsão alimentar. As doenças do futuro são basicamente essas. Obesidade, ansiedade e depressão. E geralmente elas estão interligadas. Umas às outras. Geralmente interligadas. E o nosso trabalho de coaching é justamente fazer isso. Fazer com que a pessoa identifique se ela está na compulsão alimentar, se ela traçou uma meta para ela e um objetivo e ela conseguir alcançar esse objetivo.